Boa noite tio Chico, aqui é o João de São Paulo que fala Primeiro gostaria de dar os parabéns pelo seu trabalho O trabalho que tem nos ajudado, que tem nos ensinado muitas coisas Obrigado Só temos a lhe agradecer tio Chico Obrigado Chico eu sou um consorciado Honda, fiz um consórcio em 2018 Com a doce ilusão de ser contemplado com um ano, um ano e meio talvez Mas passou 5 anos e o consórcio andando Eu só pagando, as mensalidades ali, o boleto só aumentando Até que a moto foi descontinuada, faltam 2 meses para o consórcio acabar Eles me contemplaram Eu também não fiz questão de receber a moto, de dar entrada em nada Terminei, paguei as últimas duas parcelas Só ontem que eu fui na Honda O valor da minha carta é 22.870 Fui da entrada no dinheiro porque eu vi que era impraticável pegar a CB300 Porque já que eles fizeram aquela mudança de preço No início tudo bem, daria para pegar Mas agora com esse acréscimo ficou impossível E eu não ia fazer dívida Vendo seus vídeos vi que não deveria jamais pôr mais dinheiro, fazer dívida Para pegar essa moto E eu basicamente desisti e falei, vou na Honda pegar o dinheiro Pedir para dar entrada no recebimento do dinheiro em espécie Chegando lá, falei com o pessoal Não fizeram muita questão Fizeram as contas lá Dos 22.800, ficou dos 22.500 300 praticamente foi embora E se eu quisesse uma moto Eu poderia pegar Dentre tantas que tinha lá Num valor acessível Uma XRE 190 Por 22.500 23.000 Eles tiravam ainda 500 reais para mim Dava um desconto de 500 reais Já com a documentação, emplacamento Tudo certinho Enquanto a moça foi falar com o gerente lá Eu estava com meu filho Meu filho falou Pai, vamos ver a Bajagem Vamos na loja da Bajagem Dar uma olhada lá Não vamos fechar não Tio Chico, meu filho tem 11 anos Levei ele para ver as motos e tal Ele me falou isso Vamos fechar Não fecha pai Não gasta esse dinheiro todo na XRE Vamos na Bajagem primeiro Fomos na Bajagem O moleque se apaixonou pela 200 Pela 200 Eu achei linda a moto Maravilhosa E 19.000 Com toda a documentação Emplacamento Vai ficar 20.300 reais Aí o senhor me responda Tio Chico Me ajude Fiz um bom negócio E não pegar a XRE 190 E Procurar fechar com a Bajagem Me dê uma luz aí Se possível João Seu filho já te deu a luz Seu filho é abençoado Cara Você tem uma bênção Em casa Que é o seu filho De 11 anos Agradeça a Deus Todos os dias Pela bênção que você tem Eu tenho certeza que você agradece Todos os dias a Deus Pela bênção que você tem Que é o seu filho E ele já deu a luz Para você Cara Eu só estou simplesmente Repetindo O que teu filho Já fez por você E Esse menino Ele é uma bênção Na sua vida Eu tenho certeza Que mais coisas Esse menino vai trazer De bênção Para você Que maravilha Que felicidade Que eu ouço Esse teu áudio Em saber que uma criança De 11 anos Tem uma consciência dessa E para vocês verem Como esses seres São iluminados Tem Tem coisas Que a gente não explica Uma criança De 11 anos Tem uma noção dessa E tem outras crianças Que tem também Porque são seres iluminados São pessoas que E teu filho É um ser iluminado E que Com certeza Vai te guiar Em mais coisas boas João E eu só vou Confirmar O que seu filho Já disse Vai fundo Compra Bajad É isso Você E aí Deixa eu só voltar Para essa questão Do João Cinco anos No consórcio E no final das contas Ele não conseguiu Presta atenção Você que quer fazer Um consórcio Você ouviu bem A conversa do João O que o João relatou O relato do João Cinco anos Pagando Pagando um boleto Que aumentava Mês a mês Ele não teve Absolutamente Nenhum Rendimento Nenhum Ele perdeu Trezentos reais E aí eu quero Que você que está Me assistindo Onde Que tem benefício Nisso Onde que tem vantagem Quando você Quando você escutar Um vendedor Ou um coach De zerda Vendendo Ilusão De que o consórcio É a melhor forma Para adquirir um bem Lembre das palavras Do João Cinco anos Pagando um consórcio Tendo o objetivo De receber Uma twister Na época 250 E com a mudança Agora uma 300 Não conseguiu Alcançar O objetivo Que ele planejou Por cinco anos No consórcio Por quê Porque o consórcio É um engodo É uma mentira É uma farsa Só é bom Para quem Vende o consórcio Para as operadoras De consórcio Para você Que faz o consórcio Só perder dinheiro É só perda de dinheiro Tanto que o João Ele perdeu 300 reais Então esse Esse relato Do João Evangelista É um dos relatos Mais Fidedignos Do quanto O consórcio É nocivo Para você Que faz o consórcio Então você Que está pensando Em fazer o consórcio Não faça Esse vídeo aqui E aí eu peço Para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Compartilhe Para todo mundo Compartilhe nos grupos De WhatsApp Grupos de Facebook Mande para os seus amigos Mande pelo Telegram Mande para o máximo De pessoas Para todos terem A noção clara Do que o João Evangelista passou E João Para fechar Vai na Bajaj Ouve teu filho E agradeça a Deus Cada dia Pela bênção Que você tem Um beijo Mande para os seus amigos Mande para os seus amigos